Salve família, vim contar uma resenha aqui, porque eu tô sumido Caralho, eu tava no interior, fui passar uns dias lá Aí eu passei na casa de moribundo, que tava em cima do pé de amendoim Aí eu peguei e saí correndo, subi no pé de alface Alto pra desgrama, fiquei olhando pro lado, olhando pro outro Quando eu tava correndo, eu passei no pé de melancia Quase bati a cabeça no pé de melancia Mas continuei correndo Quando chegou uma praia, tinha uma praia assim perto do shopping lá no interior Aí eu pulei no mar, saí nadando Nessa que eu saí nadando, meu irmão Tava tendo uma festa na lancha lá Que eu só não entrei porque os caras não deixou Mentira, é boa coisa que eu conto, rapaz Tu caiu de que pé de amendoim Qual foi, Tonho? Tu fumou o que, velho? Tu foi pra cor interior, esse aí, quem saiu eu não conheço não Tu fumou o que, velho? Eu tava em chorar picô, velho Tu só pode até fumar de uma maconha maluca aí Porque até melancia, todo mundo sabe que a melancia, a fruta é que dá no chão O amendoim também E tu fala que caiu do lado o pé Tá aí, maluco, que praia que tem, velho? Tem, maluco, nem que um rio vai ter praia Tu tá chupando, é maluco? Tchau, 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 tchau